e sejam bem-vindos ao lodo náutas hoje mudou-nos vamos falar sobre o lodo náutas sim passos que a gente não é grande o suficiente para nós não é marcos a cápsula é é é é 1 quando começam 2 1 1 1 1 1 1 2 3 dos jogos de RPG que são baseados em licenças de universos fictícios que têm muita fama, quer seja na televisão, na televisão, na panazinhada, nos livros quando existem aqueles RPGs específicos por assimilar ou emular para representar uma licença de um universo criativo que já está subsídio que nós todos gostamos vamos aqui tentar discutir quais são as vantagens e as desvantagens será mesmo preciso de nós que estamos fazendo jogadores de RPG tão criativos ter que recorrer às licenças e ao que foi criado pelos outros ou não nós vamos discutir isso tudo claro que o Marcos já está aqui é um recorde dos anotas é o Marcos Silva do podcast mais RPG tudo bem Marcos tudo bem João então qual é o último qual é o último jogo licenciado de RPG para jogar? o último jogo licenciado que eu joguei a Marvel foi o último do ano exatamente o Marvel Heroic Pro Play Game e deixe-me pensar porque tem alguns jogos que são licenciados assim também e às vezes a gente não nem se dá conta nem se dá conta pois eu aqui estava a tentar escolher não por um pronto é porque se foge um bocadinho ao fogo aqui de licenças dos RPGs porque há aqueles universos são bem criados para o RPG não por exemplo e esses depois até podem ser licenciados por outras coisas por exemplo se há pouco tempo um jogo de tabuleiro em Waterdeep claro que ser uma licença do Forgotten Realms não e há esses tipos de jogos assim não vamos concentrar-nos em jogos tipo Dragon Age que há uma versão RPG o Marvel Heroic como tu estás a dizer é um RPG baseado numa série como o Leverage que não é muito conhecido mas que existe não é? ou até o Dresden 5 vamos focar-nos nesses e o que é que tem que ter e o Leverage era uma série não 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 sabia eu também não não deu logo vontade de ir descobrir não é? deixa-lhe a diferença então o que é que te atrae a ti por exemplo pegar no Marvel Heroic sabes que a licença do mundo crítico que alguém fez mas que elas são um conjunto de autores muito grandes e o Jugal o que é que te interessa? o que é que te puxa? a primeiro tem uma coisa que não tem necessariamente a ver com a questão das licenças que foi muito falado sobre as mecânicas do Marvel quando ele saiu como era diferente a relação que ele estava fazendo com o mundo dos heróis daquela simulação dos quadrinhos e tudo mas ele realmente se propôs a ir na onda da licença de uma maneira diferente ele não era como o Milton de Mastermind pegou a licença da DC também para fazer falando em outro jogo licenciado para fazer o RPG oficial da DC com os personagens da DC mas no caso do Marvel ele também queria dar a você a chance de jogar os eventos como era você realmente reviver as coisas que tinham se passado nos quadrinhos nos eventos mais importantes as sagas e achei isso muito interessante e dava vontade mesmo de você jogar de reler até as vezes por causa da ideia do RPG de reler a saga para ver alguns detalhes que você tinha deixado passar ou até no caso do Marvel fazer aquilo do que é que aconteceria se que é aquela série do What If portanto das variações à história original mas por exemplo sentes falta quando estiveste a jogar ao Marvel o herói sentiste falta de criar o teu personagem e tentar incluir então no mundo do universo da Marvel? no meu caso não porque eu não sei lá eu vi a proposta e disse não a proposta é viver realmente era viver as coisas do vivenciar as coisas do quadrinho fazer uma versão minha na melhor das hipóteses e se né o meu próprio e se além dos quadrinhos mas eu não senti falta de querer criar o meu super herói assim na minha mesa algumas pessoas a minoria assim quando eu joguei da última vez acho que tem uns seis jogadores acho que dois reclamaram mais assim ah gostaria de ter feito meu próprio personagem assim e tudo mas eu gosto também de fazer os personagens de heróis e brincar e tudo mas tem um lado meu que falar no fundo é uma uma cópia de algum herói uma mistura de dois ou três que não sei eu entendi a prova melhor herói de todos né o que nós vamos criar todos os componentes de todos os heróis né tipo eu por acaso eu tinha a ideia antes de jogar o Marvel um bocado é essa ideia que tem um bocado que temos que ir a ideia de que se eu vou jogar no universo licenciado em star wars né é um clássico é durado um monte de gente todos falamos quando pensamos em especial para que estamos em star wars e jogar por exemplo o universo de star wars é bastante complicado porque eu quando gosto de todos os jogos rps gosto de ser um protagonista né um herói não tanto um herói no sentido que nós estamos habituados agora mas sim um herói tipo clássico que é esse protagonista a série da história então imaginávamos gastar wars e marido de jogos de star wars é os rtg vão para aquela ideia de que tu vais começar por baixo é o zero é de nós que não é é só quem está conviver lá no universo não tem sim de importância qualquer viagem de ascender mas todo o universo por exemplo de star wars está feito e depois assim começou à volta de personagens importantes que movem o universo em que pudesse fazer brilhar o meu protagonista porque tinha que tornar herói era assim uma coisa que eu pensava que ele ia ter com o pessoal que estava sem 100 anos no futuro mas assim possível não eu posso nem sobre um skywalker sou outra outra família qualquer coisa assim qualquer e são todos importantes o que está a acontecer agora mesmo na galáxia o marvão de um cadastro e ideia de que não seria divertido a segunda-feira por causa que é muito ficado nos heróis e tudo está a jogar com 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 criações dos outros mas está a jogar com pessoas que realmente podem fazer diferença em qualquer história porque são heróis então mudou-me um caso essa essa concepção de que jogar no universo conhecido é capaz de ser complicado porque nós nunca somos os protagonistas nós nunca vamos ser o que é 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 eu lembro eu nunca joguei muito Star Wars mas eu tenho um grande amigo que adora assim adorava repetir Star Wars e eu joguei algumas vezes com ele e era muito complicado todo mundo queria ser Jedi normalmente só tinha uma pessoa era muito mais sobre o que o seu Jedi não pode fazer quando você pensar no filme do que era um mega limitador meu Jedi não podia fazer nada assim quase nunca não tem nada de ser como um pouco o primeiro é que ele está morrendo que o doeste em games criou muitas das coisas foram usados no texto no turno outras coisas do atestas nos próprios filmes quando o juro por exemplo manobras da da luta do tudo o sábado de luz eu tenho certeza que quiser corrigir que seja a vontade comentário estou a ver comentário é mas ele fez as com manobras e promenores com muitas coisas com um fonte foi inventado no rpg para expandir o universo pois foi usado portanto de certa maneira o rpg é que ajudou a expandir e ele ia as vezes algo não tanto às vezes dizer que não mas também informar porque não não é tipo não porque está aqui uma página gris que não deve fazer isto se for o gério o que nunca disse isto mas está aqui na nossa página do rpg é que passa como se houver essas vezes é alguns alguns universos essenciados de RPGs é mas ao mesmo tempo não te dar desculpa para que tu poderes mudá-lo pelos feitos do teu personagem tipo e este universo é tão giro tem aqui um brinquedo muito bonito mas é só para tu veres porque tu nunca vais poder mudar como o que se caiu o que mudou quando teve uma inspiração da força e mandou aqueles dois lançamentos mesmo lá no sítio específico da estrela da morte é assim bocadinho é assim bocadinho é assim bocadinho daí se calhar é uma das razões uma das razões que 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 hoje um episódio chama-se licença para jogar é a ideia que se que até temos que pedir licença hoje um pouco de jogar naquele universozinho outra coisa é que também foi uma ideia que o Ricardo Tavares deu porque o Ricardo do podcast do jogador sonhador dá as ideias mas depois não pode vir ele não tem licença para participar hoje esse é o espaço e a pergunta está no contrato dos participantes de o de o de o que a gente tem que dizer aqui um claro que é que são as ideias nos temos de prisão então uma das coisas que eu disse que a gente pode pedir um bocado é exatamente o contrário não é bem o contrário que eu estava a dizer mas é que o que está a fazer uma aposição negativa os jogos essenciados tem uma coisa espetacular que é um universo de referência de chamar-se todos os jogos de jogar e tu já tens um ponto em que toda a gente faz tem um consenso do que é que vai jogar se eu disser vou jogar por exemplo outra coisa assim outro outro universo essenciado sem que seja bem conhecido por exemplo são ele de um turno mas o dono não se lhe em grande escala o ano hoje em dia o ano em dia o ano era uma coisa bastante conhecida vamos jogar o ano em dia vamos jogar o universo do toque este caso é um dos quilos da lista para a gente falar o ano em dia toda a gente sabe vai jogar na terra média e depois dizemos assim o ano em dia é sobre os patrulheiros os rangers e os selvagens lá da terra média e toda a gente já tem um conjunto de referências lembra-se do beorn e do acho que é dos do nadain que a gente tem que ver então nós já sabemos que é como jogar e já estamos cheios de vontade de querer jogar é uma maneira de puxar logo as pessoas porque por exemplo se fosse um universo pouco conhecido as pessoas não se atraem muito para o jogo e não entrou facilmente nesse mundo especialmente se o telefone interruptório e se você não é um RPGista e tudo é essa coisa do de um mundo que já é conhecido uma história que já é conhecida também ajuda você a se tornar a ficar mais familiarizado com a coisa você sente menos aquela uma barreira menos para você ultrapassar não dá a ideia de que não vou chegar lá e não vou saber nada por acaso agora no Brasil se eu não me engano estão com a licença para traduzir o acho que é o último jogo do Song of Ice and Fire do Game of Thrones como ficou conhecido agora e aproveitando o super hype da série todo mundo sabe o que é Game of Thrones hoje em dia sim sim por exemplo esse é um universo licenciado também e que já teve também duas versões o Game of Thrones aqui em português é a Guerra dos Tronos não sei como é que eles traduziram e acho que foi também a Guerra dos Tronos não foi? é a Guerra dos Tronos aqui também mas e tem aquele nome da canção do fogo e do gel também do fogo e do gel mas acabou ficando como só veio chegar agora junto com a série no Brasil isso aí acabou ficando hilário porque a série chama Game of Thrones e ficou Guerra dos Tronos e agora tudo é Guerra dos Tronos que era o nome do primeiro livro é como o Crupúsculo o Crupúsculo era Twilight do primeiro livro e então ficou a saga Twilight tipo a saga do Crupúsculo e não há que eu saiba nenhum RPG licenciado do Crupúsculo eu gostava de ver a reação dos fãs do RPG porque nós estamos falando sobre isso embora não tenhamos nenhum RPG licenciado especificamente nós temos um inspirado então e tu achas que é mais valia ser um universo reconhecido para puxar as pessoas para jogar? para introduzires até novatos ou isso? sem dúvida sem dúvida quando você traz um assunto que a pessoa já conhece ela já é capaz de falar algumas coisas já é uma barreira absurda que você já ultrapassou fica tudo muito mais até se o cara é um pouco mais preguiçoso a princípio você vai fazer como acontecia com alguns RPGs você não vai chegar como antes o cara ia jogar D&D um mundo de fantasia medieval não era tão difundido a pessoa já não sabia direito o que era aquilo no Brasil a referência mais próxima que eles tinham era do desenho Caverna do Dragão é uma coisa parecida com Caverna do Dragão e você já oferecia para o cara ter um livro do mestre um livro do jogador e um livro do... só tem que ler esses esse calha maçozinho aqui para você ter uma ideia de como é o mundo e tudo você já chega e o cara dá a ideia das regras básicas você já consegue interagir ali mas é muito mais convidativo além de depois se for um jogo essenciado num certo tipo de narrativa mesmo tu podes ir buscar convenções do género, não é? podes tentar criar uns personagens arquétipos daquele tipo de história e depois tentar fazer um certo ritmo de história e estar toda a gente na mesma página sem se perder e sem saber o que é que há de fazer ou não, não é? Exatamente mas essa vantagem sim Às vezes acontece o contrário assim também, né? Alguns jogos, eu me deparei com eles comecei a jogá-los e só depois eu fui saber que eles eram licenciados e baseados em alguma outra mídia como eu descobri agora há pouco aí o leverage que se falou, eu não sabia vou dar uma olhada depois na série mas o mouse guard tem uma certa moda dos índices de pegar algumas coisas e fazer o jogo baseado naquela licença assim, né? do Dresden File e Luke Crane fez o mouse guard, por exemplo eu não sabia que era baseado num quadrinho fui ver os quadrinhos depois que eu conheci o jogo de RPG e gostei das duas coisas assim infinitamente e já agora no caso do Dresden File ficaste com vontade de ver os romances? eu não sei eu fiquei com um pouco com o pé atrás assim dos romances de Dresden File porque eu, quando eu vi o jogo eu acabei descobrindo que tinha uma série teve uma tentativa de fazer uma série Dresden File, não sei se você já chegou a ver alguns capítulos eu vi um quadrinho de série eu achei horrível acho que aqui foi cancelado na primeira temporada mesmo e aí eu fiquei meio com, não sei às vezes eu tenho um pouquinho de preconceito com os livros assim mas o caso dele é Urro Urbana parece que tem muita gente tentando fazer ele é de 2000 já uma década já então são muitos romances às vezes algumas coisas são muito ruins eu não sei se estou com o interesse de ler não mas pode ser acontece mesmo com a ti há coisas que eu sei por exemplo, vou adaptar para RPG ou depois para o computador ou para a série e depois vou ler o original por exemplo, o Game of Thrones o Guerra dos Tronos eu interessei-me mais em querer ler depois de saber que ia sair a série então acabei por ler antes de sair a série e gosto muito o... por exemplo, o cómic eu acho que o cómic do Mouse Guard eu também não conhecia o Dresden Files é uma coisa que não eu já ouvi um bocadinho é mesmo que os fãs digam não, a partir do terceiro livro aquilo começa mesmo a soltar-se nas críticas aquilo é muito bom eu não consigo puxar e é de uma das razões porque eu não me vim de automaticamente ao universo do jogo mas sei que a aplicação das regras de fake no Dresden Files é muito interessante e são até genéricas em uma das partes aquilo é dividido em dois livros acho que é Your Game... e Your World é My World, Your Game ou Your Story uma coisa assim então é dividido entre regras e regras e o outro é mesmo a campanha a crónica como se fosse lá a história do... eu me sinto mais atraído pelas soluções mecânicas assim, né? do Fate no Dresden Files vendo... ver como é que o Fate se adapta àquele... aquele jogo lá do que... do que pra procurar o original assim, ultimamente é uma coisa que eu estou pensando agora assim... eu gosto muito de ver as soluções e adaptações de Fate nas coisas e eu não sei mais se... com a popularização do Fate Core eu vou continuar atendendo as surpresas vai ficar tudo igual espero que não eles agora já estão, pro Fate, já estão a decidir que vão lançar uma Innense de Edition uma versão ainda mais simples do Fate para toda a gente começar a jogar com 30 páginas e pro Fate Innense de Edition querem fazer uma versão do... do... Pilgrims of the Fine Temple jovens cinturões que nasceram em 1900 então já estou assim a querer aplicar eu acho que a grande dificuldade do país é que eu não tenho um livro muito grande e é preciso uma coisa bem bem simples para começar bem vamos à voz aos nossos comentaristas aqui e assim troubemos um bocadinho a nossa conversa o melhor era o último o que a gente vai ser loucura companhia-nos em braços no ar no início é isso é sempre uma loucura nós estamos a borbulhar de loucura aqui por debaixo mas não se vê é só de... não vou dizer o francisco martelini diz boa noite o Jairos Borges Fichas salve João, salve Marcos ei Jair, tudo bem? Como é que estás? o Helder estava a dizer que o Dragon NES RPG é muito fixe ou seja, é muito legal e o João até usar um motor de RPG e o jogo é verdade acho que até já fizeram um um suplemento monstros que dá para o sistema é tipo um monstros que não são do mundo de mas somos o mundo o Westeros, mas que são mas que é o mesmo sistema pronto, eu estou pensando em os anos é, 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 é o tal ah, pois é não, dragonesia, cê tá malucão tá loucão a falta de... são as pílulas que a gente toma no espaço ah, 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 não, porque eles ah, pois, também, pois, não é, 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 é vou fazer por Dragon Age eu já fizeram um suplemento uma espécie de livro de monstros genéricos mas eles também os do Westeros, ou seja, o sistema do Game of Thrones eles também vão me tornar genérico portanto, ficam aí, eu já estava a mostrar tudo é, é, é uma adaptação que eu não gostei muito assim é do Game of Thrones acho que passa muito longe de capturar o espírito da eu via o comentário de Eldrara hoje aqui falando como Osgard é muito fiel ao clima do quadrinho, é muito é muito aquele mesmo clima assim e Game of Thrones, ele aproveita é mais assim, ah, vamos pegar aquele universo vamos viver uma aventura ali quase como se a gente estivesse jogando D&D ou qualquer outro genérico aí de fantasia, mas eu acho que ele não consegue capturar o espírito da guerra, dos tronos sabe, eu vou ser vence ou você morre acho como o Ricardo do último episódio é dizer que uma aventura, uma das aventuras oficiais do The One Ring é sobre os aventureiros a certa altura quererem o ouro é tipo, é preciso o ouro na terra né não é, eu acho que, pronto, mas eu partilho essa ideia é que o sistema deve ajudar o tipo de história se calhar o sistema aí não anda a ajudar não sei não sei, eu vi pouco do sistema, parece um sistema interessante mas nada de inovador mas não sei, não sei se também se faz justiça tem que experimentar o Francisco Martelini diz acho que isso é meio que o mal de qualquer adaptação no fim que se faz nos filmes e nas histórias é difícil de se reproduzir na mesa pois aí está um grande desafio que é as histórias como referência a narrativa destes filmes como referência e depois tentamos transpô-los exatamente para a mesa de jogo e que nós descobrimos é que não é bem possível fazer isso porque, às vezes mas com, às vezes o que é que não é possível ou achas que, às vezes, então eu acho que sempre é possível às vezes as pessoas não conseguem porque eu acho que, em caso como o do Marvel e eu do mouse guard e acho que eles atingem o objetivo assim de uma maneira absolutamente incrível não eu ia colocar hipótese de como são médiums diferentes, como são uma explicação diferentes nunca vai ser exatamente igual, né? são experiências diferentes é, muitos autores ali mas eu acho que se consegue mais aproximações em alguns alguns jogos do que outros eu também concordo com isto, né? mas eu sim eu estava no fã talvez um sistema de permitações mais heróicas como o Savage World se possam dar isso isto foi se estava a falar por causa de nós falarmos dos personagens ser heróicos parece que são mais protagonistas do meu oizado comちゃ uma beingola eu digito o meu pão esse mesmo separação o它的 é quando está ulas studies em que até um… é que se enviar as tradições o meu scared tudo há? v cos muitos letras o que é que é tão próximo de uésteres só atravessar a fronteira é que eles não conhecem é que cada lixo mostra um dos mapas mas elas são todos complementares e até fazer o multiverso de todos os universos de fantasia e junto ao grupo de espreito e vai tudo para todo lado o mundo é muito importante o grupo do mar com o copo que é um voto do velho índio e do qual com o meu sobre o risco todos os restos todos os outros são fazem parte do multiverso e todos juntos inclusive o cadeiro de o os heróis mas em todos os dois são os principais podem ser todo o contraste dos nexos do universo dos mais um espécie de amaldonado é uma coisa mesmo eles juntam-se todos e fazem tipo um super-robô mágico que trânsito rota-deus eu estou com a meta é que é que é que é não é maluco que é um caixão interno não é nada do capitão ok então pois aqui do desculpe das correções é por exemplo o já está a dizer eu acredito que as adaptações que seja realmente tudo e na abordagem dos governadores novos para dar-lhes uma ideia sobre o jogo e claro social algo mais popular pois aí temos realmente alguns chamaritos para atrair a atenção dos jogadores porque podemos por um pouco os jogos de alguma coisa que eles conhecem é mas será que por vezes a ansiedade de nós estarmos a fazer justiça ao universo estamos a fazer não nos prende mais na nossa criatividade talvez 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 você vai com tanta vontade de eu quero que seja igual ao filme né que que talvez talvez atrapalhe talvez atrapalhe pouco essa percepção justo do que você estava falando não tem como ser igual né é outra coisa outra mídia tem que tem que ser diferente assim só precisa da essência assim da coisa mas eu acho que atrapalha assim você vai muito querendo ter a mesma sensação do mesmo só com a mesma postura né para ver as coisas não não funciona eu acho cara eu fui uma coisa de licenciado e eu não conhecia também a série para minha ignorância que era o o Doctor Who e eu fiquei conhecendo um pouco mais eu sabia muito pouco assim não sabia que era que era essa coisa essa febre na Inglaterra que existia desde os anos 60 não sabia nada disso né mas eu via as sessões de jogo do do Rod Reis eu acho que na rádio RPG o podcast dele acho que ainda não sei se ele continua jogando faz um tempo que eu não observo lá e era muito interessante assim e eu fui ver do Doctor Who peguei uns episódios de alguma temporada que eu não lembro qual era mas eu não estava preparado para ver aquilo eu deveria ter procurado me formar um pouco mais porque ele tem um lance meio trash assim mas você tem que ir já naquela onda mas era muito trash eu não conseguia eu não entendi eu não gostava eu achei horrível os efeitos eu não sei eu não entendi nada e eu disse que deve ser horrível isso e hoje eu bem tu disseste trash e acho que os fãs do Doctor Who não vão te gostar se tu disseste camping camping pois é camping mas eu vou tentar ver de novo agora eu aprendi outras coisas sobre o Doctor Who e foi num encontro no Porto foi o Ricardo da base de amestrar então o que é que o João faz não tem que chegar com o Doctor Who não tem que chegar não tem que chegar o resto é só companhia são companheiros e depois sentindo atormentado por fazer uma boa representação do Doctor Who eu não tenho um tipo ao mesmo tempo tinha que ajudar os companhios a proibirem na história das pistas que eu sou uma história que eu também não sabia porque eu era também era jogador e tinha que fazer as coisas com estilo naquele estilo do Doctor Who parece estar a abstrair de homem que dentro foge pois tem uma ideia genial e não consegui porque eu próprio queria uma barreira que não estava a fazer aquilo bem feito que foi assim um bocadinho atormentado o Doctor Who ele é meio o Gandalf a versão do Hobbit do Gandalf na sci-fi que ele aparece resolve está meio alheio some na história do Doctor Who ele arranja sempre uma solução a última hora de Deus Ex Machina para resolver aquilo tudo tu podes ser criativo mas as vezes é difícil contrastares essa tua solução mágica do fim com o mestre que está a pensar a fazer no cenário então é assim é um bocadinho exigente eu nunca nunca joguei cara pelo RPG do Doctor Who mas pelas sessões que eu acompanhei o pessoal jogando nos podcasts eu achei ele bastante interessante assim ele é assim não eu gostava muito da ideia de que acho que quem falar primeiro não primeiro age quem quem fala por último age quem faz as coisas assim realmente eu gostava dessa ideia muito apesar de ser simples eu achava extremamente interessante eu acho que até foi eu por acaso ia te falar nisso a iniciativa é espetacular porque é mesmo como o Doctor Who primeiro a iniciativa é quem fala com os estupérsicos e cozinhos a seguir é quem faz coisas que é como tu estás a dizer não acho que a seguir é quem for também é uma coisa típica do Doctor Who a seguir é quem faz coisas e por fim é que é o combate ou seja teoricamente o pessoal que quer combater a ameaça e sempre os últimos e de certeza que aquilo não gosta muito bem é e como a ideia é tão simples e ajuda a trazer o clima da série que no jogo assim é tão forte né uma regra forte é que é uma iniciativa do Marvel também é genial no Marvel não interessa tanto onde é que estamos estamos ou não é tudo uma grande cena de ação e depois nós decidimos como jogadores é o que é que é mais interessante para ser quem é que é mais e qual é que é que é mais interessante ser a pessoa a seguir a agir e aí podemos escolher o herói ou o vilão é e isso no fim é ficar os vilões o vilão o herói pode decidir que é o do próximo turno então nós quando tivemos a quando nós até tivemos a ver a marca estávamos em pontos diferentes tais em relação com os dois novos livros né pode mudar a página e afinal que está acontecendo com o poder negro ou com o capitão americano estava na ponta da base da antártida e hoje podem mudar e por acaso é uma coisa foi só sujeitar as regras à aquilo que é esperado daquele universo porque normalmente o que se faz é vai-se buscar inspiração do que é tradicional e quase um dos RPGs e depois nem sempre isso funciona bem no que se quer nessa história É, às vezes o pessoal tem uma... quando a franquia é muito grande e está por acontecer uma coisa importante você percebe que eles lançam os livros não só os livros, o RPG, o jogo de videogame meio às pressas para aproveitar o hype você vê que a coisa não foi feita com carinho assim né foi feita para vender mesmo não foi feita pensando em quem se importe se alguém vai gostar disso aqui vai vender a quantidade X de livros no período do hype da da estreia da coisa e depois não interessa assim temos aqui mais perguntas hoje estamos com... como normalmente temos três ou quatro pessoas hoje estamos... estou eu e o Marks então eu aproveito e trago mais feedback é sempre um bocadinho assíncrono da vossa parte porque a gente às vezes estamos a falar e agora é que vamos ver mas eu e o Marks com muita loucura o que é especial e do Renan de Stimp já disse esse episódio do Renan de Stimp o Renan de Stimp não acho que não era aquela série de Nicolòde e nos animados que é um chihuahua e uma espécie de gato eu não tenho certeza o Renan de Stimp uma vez estão no espaço e ficam com loucura especial e então o próprio Renan que é sim personagem bastante irritante como sabonetes a dizer que é um belo gelado com loucura espacial portanto se me virem com esse sabonete já sabem o Jairo vocês acham... o Jairo vocês acham que adaptações de obras prontas limitam a criatividade dos jogadores? como em Star Wars por exemplo em que existem os códigos Jedi e os códigos Sith? não, não, não acho que é uma questão de limitar é brincadeira assim todo jogo é um certo limitador ele se propõe a ser uma ferramenta para proporcionar um determinado tipo de experiência e ele está ali, todo jogo limita um pouco as coisas mas não é limitar assim no mau sentido da palavra dá um norte para... você tem que aceitar a proposta da brincadeira seus amigos chamam você para brincar de esconde-esconde você não pode trazer uma corda e sair pulando não é essa brincadeira, é outra brincadeira acho que é aceitar aquela proposta lá e porque se você for fazer uma coisa muito diferente não é mais guerra nas estrelas, na jornada, é outra coisa é usar as convenções como estímulo para criar coisas, né? nós temos aquelas convenções... não é tanto aquela ideia das regras muito autoritárias, né? não, que é o que tu dava a dizer há bocado... não, não podes fazer isso, né? mas, por exemplo, se existe um código de conduta, é difícil o interessante é que mandar problemas difíceis de resolver por cima do jogador, né? que eu acho interessante e depois ele vê como é que ele consegue usar o código para contornar esse problema ou então tomar uma decisão que não há de resolver esse problema por causa do código, né? é dar-lhe instrumentos pelo ter contacto com o universo de uma maneira engraçada isso claro, depois depende se o personagem realmente quer jogar a ideia do Jedi, segundo de seguida um código, né? também há de haver as personagens com poder Jedi que são morais e não usam nenhum dos... não seguem o código mesmo mas aí é tornar sempre essa opção interessante portanto é mais... eu também gosto, eu gosto de algumas restrições acho que... nós sem querer, até quando queremos introduzir jogadores novos, dizemos... o que... olha, vai jogar RPG e tu podes fazer tudo e a pessoa fica, tudo? não tem tudo tudo pois tu sabe que não fazem nada, não é que é porque... é que ficam em paralise, né? paralisados, tipo... não é uma... uma restrição, é um desafio você tem que... que aceitar aquele desafio e querer... e querer... brincar daquela maneira, ó olha, e o Júlio chegou, ele falou que está jantando e... e nos assistindo... vamos jantar, Júlio o Júlio... o Júlio era para participar, ele no ponto, que estais profissionais, acho muito bem, são prioridades, acho que sim, isto não é só jogos e coisas mas pronto, seja, não... a gente pediu o convidar, mas para vocês terem o convidado, se calhar primeiro não sei se seria muito interessante, mas pode ser que eu ainda possa, e se eu quiser que entre aí, está a ver Júlio? Entra, seguida eu acho que muitas pessoas vinham a assistir, só porque eles achavam que Júlio estaria aqui, vocês... é verdade o Júlio é o Google e o Google é o Júlio, exatamente, sensacional olá o Júlio, o Júlio até fez um repara, diz que o pessoal do Allocastro Terceira Terra, adoptou Mass Effect por estar o Orçága e o principal questão por eles é ser fiel ao videogame os poucos próprios fãs exigiam essa fidelidade, mas eu, quando os universos são bons, eu acho bem que exijam essa fidelidade e que sejam exigentes em haver uma boa conversão das ideias mais interessantes do universo para o jogo de RPG, o problema é quando as universos são muito grandes, expandem-se em histórias muito diferentes e depois os próprios não se conciliam muito uns com os outros então tu não consegue fazer uma representação fiel, por exemplo, neste caso agora no universo Star Wars a Fantasy Fight Games está a fazer a nova edição e tomou opção que teve como que, como a licença do Oramã 40 mil que é por ano lançarem um jogo que se foca num certo estilo de história, um certo estilo de personagem então no primeiro ano vão lançar o o Edge of the Empire que é só sobre os ladrões marginais e contrabalistas do universo de Star Wars logo que assim que o fim e depois no ano a seguir vão lançar os pilotos dos militares e no outro vão lançar finalmente os Jedi logo que eles avançaram as pessoas começaram a dizer ah, mas isto não é o universo Star Wars que eu gosto o universo Star Wars que eu gosto é sobre Jedi porque se não tem Jedi no universo Star Wars e então fica aí um bocado é difícil de degradar porque eles querem se calhar tentar fazer um tipo de história bem feita até para equilibrarem tempos de desenvolvimento de regras e não fazerem os Jedi mal feitos, demasiado poderosos mal feitos aqui é como acho mal feitos e então eu acho que eles tem mesmo que esperar porque nós vamos ter os Jedi Disney, versão Disney agora e nós não sabemos como isso vai ser então se eles estragam, tem que aguardar para ver o poder da imaginação e se calhar os Jedi estarem num lado um sabre de blusos e no outro lado um pincel como o Mickey no Epic Mickey portanto se calhar é isso que está a focar tentarem com o poder da força se você parasse para pensar antes a ideia dos para que conhecesse os filmes, para que o pessoal conhecesse o universo ultra mega expandido eu não sei mas se você conhecesse só os filmes a ideia de um Jedi como era na trilogia original e nos últimos, mas muda bastante com os últimos filmes assim caramba, não é a mesma você não tem a mesma visão né o que o Júlio está a dizer peço desculpa falhar com vocês não falhas nada estás em espírito e estás sem para ajudar então e outras outras questões desta problemática dos jogos licenciados problemática uau isto isto parece mesmo um programa cultura outro dia desta questão dos jogos licenciados estava aqui a ver a minha lista de coisas escritas qual é que está a dizer? eu acho que é sim outra particularidade de sujar os jogos licenciados por exemplo, tu escolherias como critério jogar um jogo licenciado em critério do outro por exemplo dizeres ah, vou jogar o licenciado eu prefiro jogar o licenciado porque é que isto não é demasiado genérico para mim por exemplo, não sei não pode acontecer se eu chegasse hoje num encontro de RPG assim eu não conhecesse o RPG do Game of Thrones nunca tivesse ouvido falar não tivesse lido e eu chegasse lá e tivesse mais uma mesa de sei lá, de D&D ou de algum outro RPG e tivesse uma mesa de Game of Thrones eu me sentiria tentado a... eu sou um vendido meu Deus eu me sentiria tentado a ir lá experimentar para ver como é que era por causa da da série assim do mesmo jeito que eu me senti tentado quando me chamaram para jogar o jogo de tabuleiro do Game of Thrones o board game eu fui lá e e com muita curiosidade para ver se parecia e se não parecia assim eu me sentiria bastante tentado assim nesse caso assim né, de jogos licenciados licenciados, baseados nessas franquias super famosas como são aqueles jogos licenciados que a gente tem sábio que são licenças tão populares que nós não conhecemos que é difícil com muita internet não conhecermos certas coisas o coxista metanos a assistir é coxista tudo bem como é que tá olá amigo índio eu até quero que a gente da falta das adaptações no oficiais inclusive nas mesas da RPG online aparecem muitos jogos na luta e de Harry Potter que são aquelas licenças muito ficam difíceis transformar no RPG mas especialmente Harry Potter e tu marches se visses uma mesa de Harry Potter num encontro de RPGs alinhadas ou não dias lá a jogar aqui também é uma adaptação não hoje não mas daqui a alguns anos quem sabe quando a minha filhinha puder jogar já consegui se interessar talvez eu eu me interesse por parte nunca mais nunca mais lançam o RPG do meu pequeno pónei já é isto e quando lançarem ele já vai ser um pangaré o pangaré mágico é o que é é bem então vamos ver aqui mais comentários hoje estamos todos virados para os comentários você falou perdão você falou do da que o X comentou né dos jogos são adaptados assim livremente é um hack né você hackeia algum jogo e não usa a licença né e se inspira na obra sem licenciar nada e eu lembrei agora do Kickstarter do do sistema lá da Margaret Weiss que e justo para apoiar esse tipo de de ideia né de você hackear alguma coisa assim sei lá usar o sistema do Marvel e hackear alguma outra série alguma outra coisa que você achava interessante eu lembrei acho que é você mesmo que postou lá no Twitter esses dias ou foi você que sei lá sei lá a ver e achei a ideia muito interessante foi o português qualquer foi o português qualquer do que a cerca de ser a versão do do os X que é saber essa campanha de financiamento coletivo do guia de X do Cortex Plus que é o sistema da Marvel e do Smallville foi o que estás a cerca disso é exatamente sim é interessante mas é um dia ou seja é vários ensaios sobre como é que tu hais de fazer isso como é que tu hais de mudar o sistema para conseguir simular ou emular esses tipos de gêmeos o interessante é que parece pela descrição que é mais acerca do Leverage que é o sistema que usa o Cortex Plus e do Smallville e não tanto do da Marvel ou seja, parece que a ideia não é bem darem apoio aos X do Marvel o que é eu tenho pena porque eu gosto mais do do desses três eu gosto mais do do Marvel e o Smallville também interessante mas é um bocadinho detalhado mais e é mais sobreformance e tudo mais só a partir de uma altura em que tu oferta que eles conseguirem indigir um nível acho que é 35 mil dólares é que vai incluir as próprias regras genéricas porque depois ainda fazerem mais facilmente o hack ou seja, não é bem um guia genérico do sistema e depois pode fazer regras é mais sobrefazer regras e em conta-me de X é que é fazer versões do sistema ou do universo mais do sistema mas do sistema é para qualquer coisa há jogos aí que são conhecidos e depois faz-se um hack o que tem acontecido ultimamente é que os autores cada vez mais apoiam o o versão do jogo deles que até pode ter uma saída é oficial e comercial e acho que isso tem acontecido muito com os jogos indígenas as pessoas não se preocuparem mesmo se vão pegar um sistema que alguém criou são pegar um sistema que tu criaste e depois vão adaptá-lo e transformá-lo num jogo novo por exemplo, no caso do passar do Apocalipse ao Dungeon World parece um grande problema e até incentivam que hajam os hackers uma coisa que é estranha porque há uns anos atrás havia um proteccionismo do sistema e do universo, mais do sistema e então desde que a licença aberta oficializou isso mas agora nem se usa licenças abertas de nada é só apalavrado pelo autor é um bocado o sistema de honra não sei eu vou botar os comentários mais estou, estou sim eu gosto mais quando ele já é de licença aberta assim, sei lá o... parece que o autor já está sendo mais legal assim, mais autorista mas está chamando você para participar, está convidando assim, eu acho muito... eu adoro licença aberta e os... eu viro assim, eu viro assim, eu confio em vocês faz vocês não vão ver exatamente, estamos juntos de mãos dadas e eu quis falar eu estou aqui a ver os comentários a ver se eu não consigo fazer um ponto ou os chamados cego, né Então, ele diz olha, se o sistema for bom, acho que elas rendem mais até do que os oficiais joguem durante bastante tempo uma adaptação do arquivo x com o sistema de trevas sim, sim, isso é verdade, é... lá por não ser oficial ou lá por não ser um trabalho profissional para o que eles eram pago, ou que sai nos canais típicos, agora já não são tão típicos, da distribuição do produto RPG, isso não quer dizer que não sejam bons, porque há mérito e há sempre alguém que trabalha e faz as coisas como deve ser. Hoje eu preferiria, eu conheço essa adaptação daquele mundo do universo do Arquivo X para Trevas, que é um... você conhece o Trevas também, né, aqui do Brasil? Sim, sim, sim. É a invasão, na verdade, do Arquivo X ou as pessoas já vão falar. É o Ficheiro Secreto? É o Ficheiro Secreto. O que é estranho, porque se for Arquivo X, parece que é uma coisa matemática. Não sei, Arquivo X, eu fico... Está bem que o X marca o lugar, mas e é o quê? É um arquivo sobre um tesouro, e então... Ah, estas questões do linguístico, deixa-me ver. Tudo bem. Chamava invasão, eu joguei muito esse negócio, cara, vinha num formatozinho assim de uma revista. Hoje eu percebo que na época eu jogava mais pelo fato das regras serem simples e... E me darem uma certa liberdade de fazer as coisas, do que porque a adaptação era boa, mais especificamente. Também porque eu gostava muito de Arquivo X. Mas era muito bom. Eu tenho saudades, eu gostava muito de jogar Invasão. Eu, por acaso, estou a pensar, eu acho que nunca joguei assim uma adaptação no oficial do universo que eu gosto muito. Mas há alguns que eu acho que se calhar vou fazê-lo, porque não há própria lista alternativa. Sempre estava jogando Monster Heart. É uma adaptação no oficial do universo que você gostou muito. Não, não. Mas vamos lá resolver essa dúvida. O Monster Heart não é o Crupúsculo. Não é, não é, não é. Não sei que não. É tudo ficado. É Crupúsculo com uns ninja snaps não sei do quê. É tudo com um buff e aquilo está tudo mostrado. Não é do Crupúsculo. Não que eu seja um frio. Não é, não é. Estou brincando. Não é. Mas é bem naquela levada. Mas se fosse para jogar Crepúsculo seria como esse jogo aí. A ideia é ir nessa onda, né? Do romance sobrenatural de jovens e não sei o quê. O que é que puxava as pessoas que não conhecem muito RPG, há aquele universo e depois como é que eu podia trazer para o RPG? E não percebi muito bem. Mas eu ainda tentei até para poder vender-se cá a ideia do Vampiro Requiem, do Vampire da Requiem, ou vender o Vampire da Masquerade. Dizer, não, olha, isto é, isto é giro, mas este Vampire é mesmo muito interessante, que há com os vampiros e tudo mais. Mas pronto, eu fiz essa questão. Desculpe, João, eu gosto muito de RPG e eu gosto muito que as pessoas venham a jogar RPG e até vão angelizar as pessoas. Mas eu não chegaria a tanto. Assistir os patas, vamos, eu, de tudo não dá. Eu assisti 15 minutos de um dos primeiros filmes, já para entender que não gostavas. Os fãs daquilo ali não estão ali por causa do Vampiro. O Vampiro é um pano de fundo, estão pela historinha de amor, açucarada. Poderia ser qualquer outra coisa, poderiam ser sapos, poderiam ser anjos, sem dúvida. Não, eu acho que sou RPG do Corpusco, tivesse regras sobre o quão sexo eu consigo tirar a minha própria camisola, mesmo que não seja preciso de nada, eu acho que de um dia, quer apenas doces, aquilo era só vender, é preciso de um dia, é preciso de um dia, mostrar os músculos. Mas se fosse um jogo sobre buracos lógicos nas tramas, eu acho que podia-se fazer uma boa opção do Corpusco, isto não faz sentido nenhum. Olha, já estamos influenciando o Francisco Martelini, diz que nesta conversa e no evento o TCM na net, está-me deixando com vontade de adaptar os X-Files de novo. Hoje qual é que seria o melhor sistema para um clima de conspiração? Depois o pessoal começa aqui a responder, é o Gumshoe, é o Night Blacks Angels, porque o Gumshoe, o Night Blacks Angels é que é um... É o Gumshoe de agência na investigação. É, o este Night Blacks Angels, o Night Blacks Angels usa o Gumshoe, mas mistura a ideia que é conspiração de agentes secretos, mas que afinal, quem está por trás das agências secretas são vampiros. Espero que não tenha bem parte da minha mãe, porque são jogadores nunca sabem, quem são os portões dos anjos. Ainda é que... é vampiros e agentes secretos. Ah, e o Júlio está aqui dizer... Em breve haverá uma adaptação no oficial de Lancomear com algumas modas. Obrigado, Júlio. Eu e o Júlio andamos a fazer esse projeto de momento, o que é uma adaptação do World of Legends para português. Então o Júlio sugeriu-te adaptarmos para o mundo do Lancomear. eu não sei, mas não sei se as pessoas conhecem que é do mundo das aventuras do Fafre e do rateiro cinzento não sei se tu conheces mais nunca ouvi falar eu estou vendo vocês comentarem no Twitter e eu não sei de que se trata ah, não me digas que tudo o que a gente publica no Twitter também passa por ti afinal, há aqui um cruzamento muito grande deve ser coincidência é uma máquina de fazer de editar, de agramar e publicar jogos, não pára é, o Júlio é é, sem coisas para fazer, acho que sim, é preciso bem, então isto, nós já descobrimos aqui que no Ludoanautas não há conclusões suma de vantagens e desvantagens no fim porque a conversa fica sempre aberta e fica aí de sempre aberta que vocês também estão aí a assistir nós acho que já estamos a possibilidades do tema portanto, se calhar vamos nos despedir o que é que dizes, Marcos? ah, acho que sim cara, acho que sim tem muitos outros jogos, né assim, licenciais que nós poderíamos ter falado mas tudo bem eu não sei, eu acho que tem muito uma não sei se você tem essa sensação quando eu vejo alguma coisa alguns filmes eu leio alguns livros dos quais eu gosto muito assim, eu sempre penso assim, essa cor, meu Deus isso aqui deveria ser um eu queria jogar isso esse filme eu queria jogar esse livro assim, eu acho que é disso que eu saio com essa essa sensação, né que dá uma empolgação de uma vontade de continuar aquela história assim, na verdade eu acho que o melhor clima é não querer vivenciar exatamente aquilo que você viu no livro ou no filme sei lá o que é a vontade de continuar aquela história lá e esses jogos licenciados ou hackeados inspirados propiciam isso daí cara, eu acho isso muito legal muito legal porque o que eu gosto mesmo assim é da coisa da contação das histórias assim, é mais do que eu gosto muito do RPG porque ele é uma maneira das quais eu acho mais interessante de fazer isso mas é mais pelas histórias eu suspeito que este ano vai haver muitos RPGs com anões não sei porquê é daquelas coisas com toda a gente vai querer ser um anão ah, acho que nós tivemos um encontro aqui de roupleiros em Lisboa foi no sábado e houve o primeiro jogo oficial de Petfinder em Lisboa pelo menos nesta organização e foram jogar Petfinder e acho que toda a gente fez personagens anões era um é o é o é o se vai ter o anão do Game of Thrones com o anão do Mobit com o anão do Senhor com os anões da Branca de Neve deixa estar eu acho que se tu pensares Thorin vs. Tyrion faz todo o sentido o combate com o sol até o nome é para ti se o episódio de hoje servir para inspirar as pessoas a fazer um hack de alguma coisa e resulte no RPG novo do X-Files eu gostaria de ver depois lá no publiquem no garagem RPG vou querer jogar há um RPG americano que é o Conspiracy X que é muito parecido com o X-Files acho que é da Eden Studios não é o universo do X-Files mas é muito muito parecido com considerações aqui estou aqui tentando incentivar as pessoas a criarem um jogo e você jogando o seu balde de aglófia e diz não, não não precisa de criar nada já tem esse jogo aqui é isso isso é um grande problema isso realmente é um grande problema é quando o Logan chega e diz tem uma grande ideia depois é que nós temos uma hora e depois é é pá, mas eu acho que é SRPG é o RPG e não sei o quê ah, tá bem ou então vou dizer vou usar aquele sistema para adaptar para fazer aquilo olha, por acaso acho que aquilo RPG e tal ah, pronto, tá bem e depois depois pergunte onde é que eu posso arranjar ah, já está executada há 10 anos ah, então, pronto então mas já você pode sempre fazer uma coisa diferente mesmo com as ideias antigas o Marvel está aí para provar isso depois é exatamente e acho que olha a interpretação de uma pessoa de um universo é sempre diferente e pode ser trabalhado de outra maneira e é sempre interessante a ver outros hipóteses e às vezes são só de outras ideias portanto façam sempre tudo o que conseguirem almojarem que tiverem vontade façam partilhem connosco que a gente também divulga e trabalhamos nisso não, não é? mensagem positiva no fim do dono sim então adeus Marcos, obrigado por ter participado obrigado João tchau abraço um abraço para todo mundo e adeus Marcos tem que vir a assistir obrigado pelos comentários desculpa eu não consegui ler todos nem fico fazer bem o encandimento há um fenómeno endereçado que às vezes as conversas documentais já são entre as pessoas que participam nos comentários é espetacular a pessoa ela queria a vida o 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 Obrigado.